A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado de Paraná, dia 18 de abril de 2011. A mesma está aprovada. Solicito o Assessor-Geral da Presidência, Sr. Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas. Obrigado. Para refletir, Provérbios capítulo 20, versículo 10. Em todos os particulares, estarei ausente da décima reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de abril de 2011. Oficio 232, barra 2011. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná autorizando o Poder Legislativo a realizar serviços necessários na restauração do telhado do prédio que ora abriga a Câmara Municipal. Oficio do Executivo, Oficio 896, barra 2011. Encaminhamos à douta Casa de Leis os relatórios das atividades realizadas no mês de março de 2011. Oficios encaminhando os projetos de lei 26, 21, 22, 20 e 18 de 2011 para a devida apreciação. Matéria do Executivo. O projeto de lei ordinária número 18, barra 2011. Dispõe sobre a alteração da tabela salarial da Fundação Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de lei número 20, barra 2011. Institui o projeto Agenda Aberta e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 21, barra 2011. Cria e altera a carga horária de cargos do quadro de servidores públicos municipais, alterando o anexo 1 da lei número 30, 58, barra 2003, 35, 61, barra 2008 e da 37, 81, barra 2009 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 22, barra 2011. Altera e revoga os artigos da lei municipal 24, 86, barra 97 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 26, barra 2011. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária por exercício 2012 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Matéria enviada para aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, enviado em 13 de 4 de 2011, projeto de lei ordinária número 16, barra 2011, da nova redação aos artigos 53, 40 e 31 da lei municipal, número 20, 66, barra 94, e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, enviado em 13 de 4 de 2011, projeto de lei ordinária número 16, barra 2011, da nova redação aos artigos 53, 40 e 31 da lei 20, 66, barra 94. Indicações número 60, barra 2011, do vereador Clarito Delivar Barbosa, a Secretaria Municipal de Obras, que providenciam o patrulhão do Brasil, que providenciam o patrulhamento e investimento com pedra preta da rua 7 de setembro, no bairro Bonte Nova, a qual está intransitada, devido ao grande fluxo de veículos, e a fim de atender a comunidade desta região. Indicação, venhamos para 2011, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente da municipalidade, proceder ao sentimento do pimento da valeta da esquina da rua Antônio Gonzaga, com a bilhão de Sousanato. Todo o esgoto do referido local está vazando e atravessando a rua, porque além do mau cheiro, está causando danos à saúde de todos. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente desta presidência, despacho as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Ricardo Adriano Saz para que informe se há algum dos edifícios inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Está escrito para a tribuna o vereador Gilmar Jarentiuque, o vereador Jair Brunhago e a vereadora Maria Rodrigues da Cunha. Concedo a palavra na tribuna o vereador Gilmar Jarentiuque. Obrigado. 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 Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população, professores, presidente do sindicato, imprensa, palavra e escrita. O que me traz esta noite a tribuna é referente ao requerimento 51, que eu apresentei no dia 21 de 3 de 2011. Referente à contratação de uma empresa para a realização de teatros. E daí esse requerimento, quero parabenizar os vereadores, ele foi aprovado por todos os vereadores. E a prefeitura, ela mandou toda a documentação para a gente através do ofício 851-2001. E aparentemente a documentação, tem o contrato, foi feito através da modalidade carta-convite, conforme a lei de licitações, a lei 8.666-2003. E veio, nessa proposta, tinha que participar três empresas. Então, participou a primeira empresa através da carta-convite, a senhora Daiane Carna Puritza Ferreira, da rua Dão Pedro, número 700. A empresa dela se localiza. A segunda empresa que participou foi a empresa da Rubiana e Chagas, da rua Antônio, Dário Antônio Bordin, número 145. E a terceira empresa que participou foi a Sênica Artes e Eventos Limitada, localizada na rua Dão Pedro II, número 700. Daí tem o contrato, aparentemente, a gente entendeu, aqui está tudo certo, dentro da modalidade. Mas aí quando você pega a primeira empresa da Daiane, que eu chamo a atenção, aqui que é o primeiro fato, quando você pega a empresa da Daiane Ferreira, localizada na rua Dão Pedro, número 700. Daí você pega a Sênica, a empresa vencedora, localizada na rua Dão Pedro II, número 700 também. Daí quando você pega o preço da primeira empresa, o máximo é 80 mil reais. Então a primeira empresa, ela apresentou um preço de 78.980. A segunda empresa, ela apresentou um preço de 79 mil reais. E a terceira empresa, ela apresentou um preço de 78.960 reais. Portanto, 20 reais a menos da primeira. Então é uma coincidência muito grande. Daí eu fui até o local, aonde, na Dão Pedro, número 700, e tirei umas fotos, que depois, se os professores quiserem dar uma olhada, os vereadores, e eu fui até o local, na Dão Pedro, número 700, e procurei a primeira empresa da senhora Daiane, e a empresa não existe, ué. Existe sim a Sênica. Tirei fotos daqui. Tirei várias fotos. Daí fui até a Dário Bordim, número 145, e procurei a empresa da Rubiane Chagas. E adivinham, senhores, a empresa também não estava lá. Estava a Sênica. Então aqui fica claro, o envolvimento de uma com a outra. E a diferença de valores é 20 reais. Daí, baseado nesses fatos, eu encaminhei ao Ministério Público com uma denúncia. Procurei primeiro o Ministério Público, o Ministério Público, ó. Falou, não, isso aqui você tem que formalizar, como passou pela Câmara de Vereadores. Você tem que formalizar essa denúncia e protocolar aqui. Então no dia 13, eu protocolei essa denúncia, porque são 78 mil reais, mas 78 mil reais é o dinheiro nosso. não é dinheiro da Prefeitura, sabe, dinheiro que está saindo do caixa da Prefeitura. Esse contrato, ele é recente, ele foi firmado agora, no mês de março. E eu vejo assim, pelo pouco que a gente conhece, a família do Juco, o vô do Juco, o pai do Juco, eu acho assim que ele não precisa desse dinheiro, sabe. E eu acho mais, que ele, na verdade, tem que a gente investigue esse fato, tanto é que ele mandou essa documentação aqui. Isso é alguma coisa. São 78 mil reais. Ele, no setor que ele está, a vida que ele tem, a família que ele tem, eu vejo assim que ele não precisa desse dinheiro aqui. Então ele mandou essa documentação justamente para essa casa aqui, que tem o papel de legislar, de fiscalizar, fazer alguma coisa. Então, olha, eu estou entrando aqui, na noite de hoje, com um pedido, com uma CPI, para a gente investigar esse fato. E para me dar sequência, a essa investigação, eu preciso ter quatro assinaturas, ao mínimo, dos vereadores. Eu tenho duas assinaturas, a companheira Maria, e a gente, nessa noite, a gente vai estar passando, inclusive, gostaria de citar ao presidente, que pedisse ao assessor dessa casa, para passar essa lista. E se alguém, quiser assinar essa lista, na noite de hoje, a gente vai estar encaminhando. Se a gente não conseguir, as quatro assinaturas, a gente vai estar protocolando, da mesma forma, porque o nosso papel está sendo feito. Então não é junto, como eu falo, é 78 mil reais, mas é dinheiro, para a população do número de vitórias. Então, com a autorização do senhor presidente, eu gostaria do assessor, se for possível, senhor presidente, ele passar, e colher essas assinaturas, se assim o senhor aceitar. Então seria isso, e eu agradeço a presença, dos professores, de toda a comunidade, da imprensa, e boa noite a todos. Com a palavra, vereador Jair Brunhado. Quero comentar os membros da mesa de diretora, nobres vereadores, munícipes presentes, a imprensa a falar de escrita, e aproveitar, nesse momento, primeiramente, de fazer uma menção, e parabenizando, a mobilização que houve, na semana que passou, da campanha da fraternidade, fraternidade, e a vida no planeta. Queremos parabenizar, as escolas que participaram, os diretores de escolas, municipais, estaduais, a secretaria municipal, a educação, aos segmentos religiosos, que se mobilizaram, fazendo com que tivéssemos, esse momento importante, de conscientização, pelo meio ambiente. Pois é dessa forma, trabalhando com a criança, com a escola, com aquele que realmente, vai fazer a grande transformação, que nós faremos, a consciência, realmente, daqueles que irão, assumir, a nossa sociedade, como um todo. E o trabalho, já está sendo realizado, a nível de campanhas, pela TV, pelo rádio, e atinge parte, dos nossos, a camada, da nossa sociedade. Mas, quando se fala em educação, você atinge a toda a sociedade, ao mesmo tempo, assim como todos, independente da religião, todos os segmentos religiosos, que estiveram presentes, nesse movimento. Gostaria também, já que houve o lançamento, não era essa a minha intenção, que eu vim aqui, para falar exatamente, com o pai e fraternidade, mas uma vez, que houve o pronunciamento, do vereador Gilmar Jarentiuque, eu acho, que o processo, ocorreu de forma inversa. Essa Casa de Leis, deveria realmente, fazer até mesmo, esse trabalho, de levantamento, de sindicância, se ela tivesse sido, comunicada anteriormente. Mas, uma vez, que afirmado pelo vereador, que está no Ministério Público, cabe agora, ao Ministério Público, fazer esse levantamento, fazer essa apuração, uma vez, que mesmo, já o vereador, preferiu-se, que o prefeito, mandou toda a documentação. Portanto, essa Casa de Leis, fez o papel. Cabe, nesse momento, sim, ao Ministério Público, uma vez, que houve a denúncia. é igual quando você busca um acordo, se você tem uma diferença, seja patronal, seja sindical, seja do que for na sociedade. Se você recorrer ao Ministério Público, é ele que dará a sentença final. É a ele que você atribui, esse trabalho. Não é querer, nós, nos eximir da função, não. Mas, uma vez que houve, primeiro, a procura do Ministério Público, nós não podemos duvidar, da posição do Ministério Público, e eles têm a competência, a qualidade, e tenho certeza, se tiver algo errado, tomarão as preferências. Também, quando foi dito que é dinheiro público, concordo, mas com o tom colocado, que o prefeito não precisa disso, dá a sensação de que ele estaria no meio. Não, não está. Porque realmente não precisa disso. E se ele mandou, pediu, essa documentação, é porque ele queria que então fosse ao Ministério Público, e se ele já foi o feito, eu acho que encerra-se. A partir disso, além disso, poderia ser apenas sensacionalismo o início do período eleitoral. Eu acho que o caminho já foi traçado pelo vereador, que solicitou a documentação. Essa casa aprovou, o executivo mandou, sem omitir nenhuma linha, porque acredita não haver ilegalidade. nós, nessa altura, que foi enviado ao Ministério Público, não temos mais o poder de fiscalização, quanto menos de polícia sobre esse fato. E o Ministério Público, sim. Aí ele, sim, agora, irá determinar uma comissão de levantamento e uma constituição de uma equipe e a verificação desses fatos. Porque os argumentos levantados de que a empresa poderá ser a mesma ou de mesmos, se hoje nós formos a qualquer empresa na área de madeira, de papéis, na área de oficinas, no mesmo estabelecimento, no mesmo endereço, ou com o mesmo dos sócios, mas com ser NBJ diferentes, são outras empresas. E isso não as impede de serem concorrentes e participantes. Porque isto, quando foi colocado para a licitação, foi publicado em jornais locais e regionais. Foi colocado também na imprensa. Portanto, outros sistemas de empresas na mesma formatação poderiam ser inscritos. E uma vez que elas não se inscreveram, é dado por fé e por que algo de que essas empresas não tivessem participado. Se tivesse outras empresas com preços melhores, teriam derrubado essas três, uma vez que houve publicação desse material. No entanto, não havendo interesse, é que acaba acontecendo isso. No meu ponto de vista, não houve má fé por parte da administração, quanto menos do prefeito, e eu julgo que nós temos uma comissão de administrações responsáveis por isso. A ela sim deve ser solicitado explicações nos termos legais, se ocorre, se é possível ou não. Por quê? Nós podemos ter, e nós mesmo estaremos passando nessa casa de leis, projetos, que pedem o desmentamento de áreas, de empresas, de indústrias, que para que elas tenham extensão de sua vida e crescimento, desenvolvimento e ampliação e ou entrada ou exclusão de sócios dentro dessas empresas, necessitam desmembrar, às vezes, no mesmo endereço, no mesmo barracão, mas definindo máquinas, ou no mesmo escritório, no mesmo endereço, podendo ter duas, três, quatro firmas funcionando. Jamais poderia eu aceitar de que fosse dado com má fé por pai da administração municipal um tema como este, pela seriedade, conforme foi dito, do prefeito Juco, do trabalho sério do seu pai. Portanto, não poderia eu acreditar dessa forma, como tenho a certeza que esse fato não ocorre, mas estando no Ministério Público, sim, irá fazer esse trabalho. Ainda, poderia muito bem ter trado aqui um requerimento para votação, seria uma forma também que poderia ser colocada dessa mesma maneira que se obsita as assinaturas antecipadas. Poderia primeiro sugerir a instalação como sugestão, poderia ser colocado, sim, nessa Casa de Leis. Portanto, peço eu que não tomemos uma conotação política partidária nesse momento, uma vez que se afunila o período eleitoral e se esclarece os possíveis candidatos e partidos que se envolverão. Não podemos, por um momento político, tentar estragar um belo e grande trabalho sério sendo realizado até hoje. Não vejo de forma alguma como preceito de endereços coincidentes ou de grau de parentesco entre alguém dos sócios ou das empresas como má fé. porque, caso contrário, outros teriam se inscrito. É que outros acharam que este valor não seria o suficiente, por isso não se inscreveram nesse sistema. Mas estarem acompanhando a partir do dia da manhã, assim mesmo, como forma externa, junto à comissão de licitação, como líder do prefeito, para que seja, se algo for errado, conforme foi dito para o governador o documento cedeu. O prefeito mandou toda a documentação. Caso contrário, ele poderia mandar fragmentado ou deixar de informar certos dados e que essa casa, sim, daí deveria o papel da CPI. Mas uma vez com dados consolidados, não será de bom grado que nós estaremos avalizando algo que poderá ser considerado ilegal pelo próprio Ministério Público uma ação dessa casa de leis, uma vez que houve a denúncia. e posso citar um caso quando aqui mesmo houve um desconto indevido desse leitor que nós falamos sobre o sistema previdenciário sendo duplamento. E eu cometi esse erro. Eu fiz a solicitação via judicial. Eu tive que aguardar todo o processo para me dar, demorou quatro anos, para mim esperar o retorno e depois fazer um simples requerimento ao INSS para o retorno desse valor. Seguindo mais como justo e justificativa do que aconteceu. Assim como qualquer causa que vai ou próprias TIPs que são algo que tem algo que deveria ser investigado, por que que existe tanta solicitação da TIP em um único ponto de União da Vitória? isso sim caberia em uma CPI aqui dentro. Por que que em uma única região de União da Vitória a TIP atinge 70% de solicitação de processos? Aí sim nós precisaríamos verificar o que está acontecendo nesta região e quem é o parceiro desse possível sistema para engalear parte em escritórios de advocacia com parceria de fornecimento de pessoas a requererem isso em uma única região. Existe um ponto de União da Vitória que 70% dos moradores fizeram cometer no meu ponto de vista essa falha. Por que? Este valor acaba ficando entre as despesas de custos judiciais e processuais e vou citar mais ou menos um percentual de mil reais não sobra cem para o que gerou a ação. O resto desperdice no andar desse processo mas no entanto dos cofres públicos tem saído nos últimos anos em torno de dois milhões de reais que poderiam estar atendendo esse mesmo bairro e o salário deste funcionário público que também está junto e pagando a folha dele poderia sobrar mais até mesmo no plano ligado aí que eu vejo que volte uma solicitação que essa casa verifique o plano da reposição do direito salarial aí sim está sendo prejudicado por um sistema eleitoreiro estimulado por uma referida pessoa nessa região que vem trazendo de forma sorradeira e desgraçadamente aos cofres públicos a retirada de quase dois bilhões de reais dos cofres de União da Vitória se retornassem ao longo do nosso contribuinte de forma integral eu até concordaria mas só tem retornado ao sistema e de forma eleitoral para determinadas pessoas portanto esse alerta também vive por parte deste vereador que vos fala meu muito obrigado concedo a falar a vereadora Maria Rodrigues senhores senhores vereadores meus companheiros professores e hoje professores realmente foi mais de uma década década de lutas tenho certeza e hoje esse enquadramento ou reenquadramento como queiro mas acompanhei essa luta a gente brigou muito e quero também parabenizar toda a luta do sindicato do magistério municipal nessa conquista cumprimentar a todos os demais presentes a imprensa falar e escrita também a nossa proposta de abertura de CPI digo senhores é corajosa sim porque se existem na informalidade algumas outras denúncias é preciso ter coragem para propor a esta douta casa a abertura de CPI se existem irregularidades neste ou naquele setor cabe a nós que representamos o povo de União da Vitória e temos sim o papel nobre de fiscalizar e propor a abertura da comissão usar essa tribuna demanda também de dizer a todos os presentes que temos certeza que o prefeito como disse o nobre vereador Gilmar ele encaminhou a documentação solicitada por esta casa em momento nenhum nos preocupa o envolvimento do prefeito não foi isso que nós trouxemos a esta tribuna mas com certeza estamos propondo a moralidade independente de quem esteja hoje administrando o nobre vitório e podem ter certeza que começam-se sim as pequenas coisas e temos certeza que se o prefeito desconhece isso e nos encaminhou a documentação é porque com certeza ele deve ter o interesse pela moralidade então a gente se convida a todos os componentes desta casa aos nobres e diz para que façam parte com a gente porque da mesma forma que a gente está usando aqui esta tribuna para solicitar o envolvimento e o cumprimento do papel do vereador também o ministério público nos comprou porque partiu desta casa de lei pedido de informações aprovado diga-se passagem por unanimidade na abertura da reunião de hoje bem leu o senhor secretário duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o senhor pois é quantos pesos e quantas medidas nós temos para conduzir o nosso trabalho legislativo dentro desta casa está no ministério público sim está feita dentro do setor no momento mas o próprio ministério público cobra de nós o nosso papel enquanto fiscalizador não podemos fugir o que temos a temer acredito eu e conhecendo cada um de vossas excelências que nós não temos nada a temer porque não a abertura da CPI pelo montante em absoluto senhores mas pela moralidade e dizer também que o nosso país e o nome da vitória em especial nós temos homens que estão cuidando dessa parte da moralidade nós temos os observatórios sociais que estão envolvidos com a questão da moralidade dos poderes públicos e que já conhecem essa situação e que com certeza cobram de nós como a sociedade também cobram eles são os representantes da nossa sociedade eu não abelo não abelo porque é a nossa consciência que nos manda a cumprir o papel mas temos certeza temos certeza que cada um de nós vereadores vai sim pesar pensar e ver que tipo de trabalho para que tipo de trabalho fomos eleitos para representar este povo quando coloco os professores eu lembro companheira Tina e tantas outras que quando a gente iniciou no magistério de união da vitória isso há três décadas nós também professores da rede pública das séries iniciais também eram chamados de professorinhas e a gente galgou a gente foi a luta a gente fundou primeiro uma associação depois um sindicato forte representativo e fomos conquistando fomos a luta fomos nos organizando e a educação infantil parece que não era vista como educação e foram muitas as lutas até na época que eu ocupei um cargo de secretária a gente se debateu pra caramba e hoje hoje é uma conquista sim mas não é uma conquista que acontece do dia pra noite temos certeza que não mas uma luta travada por todos os senhores por todas as senhoras parabéns a educação infantil parabéns aos nossos novos professores que vêm conosco construir a educação de união da vitória sejam todos e todas bem-vindos muito obrigado senhor presidente e informar o vereador de imagem gerente que após o termo da reunião solicitarei ao meu secretário para que tome a assinatura de quem desejar assinar o requerimento obrigado não havendo mais inscrição para o tribuna passamos de imediato a ordem do dia solicito ao vereador Ricardo Adriano Sá secretário desta casa de lei para que faça a leitura da matéria constante matéria da ordem do dia votação do parecer fundamentado da comissão de educação saúde e assistência favorável ao projeto da lei ordinária número 2 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento patrimônio favorável ao projeto da lei ordinária número 2 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação ONI projeto da lei ordinária número 2 barro 2011 altera a denominação do cargo de monitores e creche auxiliar de monitores e da outras providências em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamental da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto da lei ordinária número 17 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 17 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação única do projeto de lei ordinária de lei ordinária número 17 barro 2011 cria o espaço recanto do artesanato para o município de nona vitória e dar outras providências em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 19 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 19 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação votação única do projeto de lei ordinária número 19 barro 2011 expõe sobre abertura de crédito adicional e suplementar por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2010 na fonte de recursos 772 em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de educação saúde e assistência favorável ao projeto de lei ordinária número 10 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 10 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira discussão em votação do projeto da lei ordinária número 10 barro 2011 institui o fundo municipal de saúde e da outras providências em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de educação saúde e assistência favorável ao projeto de lei ordinária número 12 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 12 barro 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira discussão em votação do projeto de lei ordinária número 12 barro 2011 expõe sobre a criação do conselho municipal de políticas sobre drogas com arte institui a conferência municipal que cria ou remate recursos municipais para políticas sobre drogas e da outras providências em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimentos número 68 barra 2011 dos vereadores Zidioto Daldin e Clarito de Nivar Barbosa ao senhor prefeito municipal para que realize estudos no sentido de proceder a colocação de um alambrado de tirando fechar o campo de futebol suíço no bairro Jardim Roseira e providenciar a construção de um parque infantil na área de lazer deste mesmo bairro a fim de atender os pedidos desta comunidade e dos seus dirigentes esportivos em discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimentos requerimentos número 69 barra 2011 dos vereadores Zidioto Daldin ao Zé Miguel Penaz ao senhor da frente municipal para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade proceder a recuperação do calçamento em frente a Câmara Municipal de Muita Vitória na Avenida Getúlio Vargas este calçamento encontra-se repleto de buracos e deste modo prejudica a circulação das pessoas em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado número 70 barra 2011 o vereador Clarito de Nivar Barbosa ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Planejamento incluir no programa de Asfaltamento de Vias Públicas a rua André Moras no bairro Cristo Rei conjunto João Paulo II a fim de atender solicitação da comunidade e para evitar problemas de saúde decorrente da poeira como os problemas respiratórios em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado número 71 barra 2011 do vereador Zilhoto Daldin ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente a realizar a verificação das lixeiras na área central e nos bairros do município que ainda não foram solicitados por essa casa de leis a fim de proceder a manutenção das lixeiras existentes ou trocar aquelas que não apresentam com boas condições visto a preocupação da população com a preservação do meio ambiente em discussão com a palavra do vereador Daldin boa noite senhor presidente boa noite senhores vereadores boa noite população aqui presidente a todos os professores aos personalidades de saúde é uma satisfação muito grande tê-los aqui o problema que vem que a gente vem discutindo ao longo desses dois anos sobre as lixeiras na cidade de Mano Vitória feito por vários vereadores aqui a solicitação para que sejam instaladas novas lixeiras onde existem praças em ruas a gente também solicita para que o senhor prefeito atenda a verificação coloque alguém para fazer uma verificação sobre as lixeiras existentes a maioria estão sem fundo a maioria estão detonadas e eu acredito que a campanha da fraternidade esse ano foi muito oportuna em relação ao meio ambiente a agressão que o meio ambiente vem sofrendo no decorrer de tantos e tantos anos hoje pela manhã no Bom Dia Brasil eu estava verificando um projeto de lei de minha autoria aqui na aqui na da Vitória que foi implantado em Minas Gerais e Belo Horizonte lá está sendo a partir de hoje foi abolida das sacolas plásticas já foi aprovado foi assinado já é uma lei existente em União Vitória como advogada pelo senhor prefeito mas até agora não foi cumprido a gente vai nos estabelecimentos comerciais e tem verificado que todos eles ainda continuam entregando o leite as compras com sacolinhas plásticas alguns os grandes supermercados já tem a biodegradável oxibio degradável mas a gente nesse projeto que foi aprovado e sancionado pelo prefeito a gente fez de uma maneira que facilitasse a vida dos empresários a gente sabe que não é barato fazer sacolas fica mais cara a oxibio degradável a gente sugeriu a retornável ou a própria de cartucho de papel fica a critério de cada um eu peço então ao senhor ao senhor prefeito e a todos os vereadores que estão aqui presentes que que se enganjem na cobrança por parte do poder executivo na na verificação sobre essas lixeiras que vai beneficiar muito a comunidade principalmente o centro até tem algumas aí que estão inteiras mas assim mesmo se vocês verificarem em Porto União hoje foi trocada todas a coisa está muito bonita em Porto União muito limpinha todas foram trocadas a ontem ou tinham foram colocadas que o Leandro Vitória faça o mesmo em discussão em votação senhores vereadores que a prova permaneça como estão aprovado moções número 14 barra 2011 os vereadores Moisés Miguel Benassi e Ricardo Adriano Sassi um voto de aplausos para a meninção do coordenador do curso de história do professor doutor André da Silva Bueno as professoras Aldanila Sikinelli e Dulce Lide Lourdes Tonete Stacheski bem como os alunos Adriane Cavazin Carlos Matias Fernando Ferreira pelo excelente trabalho de digitalização documental das atas das sessões da Câmara Municipal da Câmara da Vitória do período de 1890 ao ano 2000 o presente trabalho teve a duração de um ano e nove meses constitui em preservar os documentos da Câmara Municipal por meio da digitalização instrumentalizar instrumentalizar as pesquisas e facilitar a consulta deste acervo em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado fim da ordem do dia senhor presidente fim fim da ordem do dia esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso com a palavra o vereador Mário Lúcio boa noite boa noite senhor presidente senhores vereadores senhores vereadoras munícipe aqui presente crente, escrita, falada nossos professores muito obrigado pela presença muito importante ter vocês aqui nas Casas de Leis para acompanhar os trabalhos que aqui são realizados eu estou me dirigindo hoje usando a palavra livre semana passada fiz um requerimento qual não foi aprovado nesta outra casa mas a partir desse requerimento o pessoal falou algumas pessoas desta mesma casa saíram como se eu estivesse fazendo caça bruxas ou seja tentando derrubar coordenadores e supervisores de maneira alguma tentei fazer isso em momento nenhum e quem tirou essa notícia daqui levou aos coordenadores e supervisores dessa maneira mentiram mentiram como mentem há muito tempo eu simplesmente solicitei ao prefeito uma justificativa de desvio de função de profissionais que estão na administração para a entrega de jornal durante o período de trabalho isso sim fiz e continuo fazendo inclusive de entrar no Ministério Público a respeito desse requerimento porque é inadmissível que pessoas contratadas para trabalhar em determinados órgãos do município passem a tarde fazendo propaganda política antecipando a eleição antecipando realmente as eleições então foi isso que eu fiz vou continuar fazendo com certeza mas de maneira nenhuma estou à carta de supervisores e coordenadores são funções de confiança do prefeito eu tenho certeza que o prefeito tem confiança que estão nessas soluções no momento algum eu solicitei investigação nenhuma quanto a essas soluções ou quantas pessoas que estão nessas soluções mas o prefeito sim o prefeito tem justificado porque está usando realmente o horário de trabalho de determinados coordenadores supervisores na entrega de jornal esse sim esse é o solicitei e encaminhei ao Ministério Público também era só isso o senhor presidente obrigado uma palavra para o vereador Jair Cunhar eu gostaria primeiramente de dizer que o vereador que me antecedeu tem a memória bem curta quando ele foi secretário da ANE procedimentos similares a esses já foram realizados inclusive com pessoas que hoje realizam o mesmo trabalho e por ordem suas vereador quando o senhor foi secretário da ANE portanto a frase inicial e religiosa colocada aqui cabe ao senhor hoje nessa noite dois pesos e duas medidas o que não podemos ter é memória curta ou intenção política tão imediatista o prefeito tem feito sim é uma prestação de contas e em lugar algum apresenta nesse material sequer o logotipo da administração mas sim o símbolo do município de União da Vitória é uma prestação de contas assim como o mesmo faz nessa casa de vereadores a cada pouco tempo e que o senhor também não participa e não assista portanto é que é desespero eleitoral é novamente começa a dizer mas o povo de União da Vitória os eleitores de União da Vitória não tem a mente curta o povo de União da Vitória é muito inteligente e sabe dimensionar avaliar e verificar assim como eu vi muitas cobranças suas sobre trabalho e aprovificações da ANE que o senhor não fez quando for secretário e agora quer cobrar como vereador então fica ruim novamente novamente dois pesos e duas medidas deveria sim quem sabe ser verificado a instalação de parquinho infantil dentro de estabelecimento educacional de iniciativa privada sem autorização do prefeito que o senhor deu ordem para isso quando o secretário aí sim por isso eu peço que tenhamos coerência daqui pra frente do senhor presidente e eu tenho certeza que na sua mão teremos por isso nós não escolhemos como presidente porque caso contrário olha é muito cedo para iniciar uma degladeação desse porte dessa forma nessa casa de leis o povo nos escolheu realmente para fiscalizar para seguir as leis mas também não podemos ser desconhecedores dela pois nós devemos sim mostrar conhecimento se uma vez novamente que o senhor já mandou para o Ministério Público novamente não cabe a nós a discussão o Ministério Público tomará as providências portanto que temos que saber se queremos fazer sensacionalismo ou enfim trabalhar dessa forma não podemos esquecer o passado quanto menos aquilo que deixamos de fazer quando ocupamos um cargo e tínhamos um poder para isso é fácil agora fora dele atribuir aos outros aquilo que não tivemos a capacidade de realizar meu ponto de vista é isso e ainda o que é muito importante que mantivemos e devemos manter nessa casa de leis a retidão sem nos ter a promiscuidade política eleitoreira sendo ou nos transformarmos em marionetas bonecos comandados por grupos políticos ou ainda direcionados mesmo como um torpedo ou um míssil mesmo que o senhor esteja se transformando numa verdadeira bomba e estará explodindo junto no meio do povo mas a arma que a disparou estará preservada pronta para novos ataques analise vereador o povo lhe elegeu não para isso mas sim para trabalhar fiscalizar e principalmente termos coerência nos nossos atos é este o meu ponto de vista como vereador de quatro mandatos e o mais votado e escolhido pelo povo na última eleição não me dá o direito de ser melhor e não sou melhor do que ninguém julgo que o povo confiou e tenho a responsabilidade maior ainda primeiramente pela experiência e segundo pela forma que o povo me atribuiu esse cargo que eu ocupo e eu merecerei até o último dia do meu mandato mas é o povo que deve julgar isso já foi atrapalhado o povo saberá julgar isso nas urnas não é nós utilizando-se num cargo pago para tal para defender um grupo não é por aí já cometi esses erros no passado como vereador iniciante inexperiente mas hoje vejo que não deveria ter o feito e repasso aos meus colegas que possam estar cometendo hoje essa falha mas que possam aprender com a falha dos outros e não cometo a mesma sem reconhecer quando tive falhas e sei também reconhecer quando devo como legislador experiente e autorizado pelo povo a pedir a coerência daqui para a frente sem que tomemos esse rumo politiqueiro tão cedo lá fora temos que partir para a campanha aonde for possível porque pessoas que foram fotografadas pelo senhor e por uma pessoa que eram antes comissionadas suas e agora o senhor as fotografa oferece denúncia e diz ainda nessa mesma tribuna ou nessa casa de leis que não o fez fez sim vereador muito obrigado mais algum vereador senhor presidente obrigado eu apenas senhores vereadores senhora vereadora apenas gostaria de estender aqui os cumprimentos a classe dos professores pela sua união as conquistas só são só se conseguem essas conquistas com essa união de vocês a Sandra Leão quero parabenizar ela por estar frente ao sindicato do magistério e ouvir esses dias por aí que tem uma prefeitura que está com problema para deixar descontar a mensalidade sindical dos professores impedindo a liberdade sindical espero também a Sandra Leão que ela possa ter sucesso os nossos municípios vizinhos auxiliar a classe dos professores também em toda a região próxima aqui do mundo da vitória então seria isso meu pensamento senhor presidente obrigado boa noite nada mais havendo agradeço a presença dos senhores de TIS e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 25 de abril de 2011 em horário regimental senhores senhoras vereadores obrigado e boa noite 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 e boa noite